Tá normal Ronco, ronco Mas vem cair Tropa Tá na pista o RG da Coronel Tardinho, ó que entrou na live do TZ Tem dois TZ, é o que o mano acabou de falar Olha, eu vou rimando e vendo vocês comentar Eu tô pesadão, ligo pra nada Todo meu faz som, crio de raça Todo meu faz cometa um trem Pra quebrar muito é também Toda minha tropa sempre mantém Para no cada vezinha o trem Pega essa aqui, tá puro, esquece Jonas já falou, manda, esquece Sabe que se tiver anta, Mac Sabe que se tiver anta, chefe Então, bora curtir a música Que deixar de levantar bandeira É o papo do mano